Jornal da Tribuna Solidariedade Diagnosticada aos 3 anos com diabetes do tipo 1 A professora de balé, Júlia Zucon, de Apucarana Ela precisa de ajuda para pagar o tratamento E não perder a visão do olho esquerdo A jovem de 21 anos agora enxerga somente vultos E por isso a família e os amigos organizam uma rifa de potes da Tapu Air Que será então sorteada essa rifa no dia 12 de setembro Para quem tiver interesse em comprar a rifa Basta entrar em contato com a mãe dela, com a Adriane Zucon Que é a mãe da Júlia Através do telefone 999-14-0557 Então é uma rifa com vários, vários potinhos ali da Tapu Air E você pode ajudar essa jovem Então batalhadora aqui de Apucarana Ela é bastante conhecida A mãe dela também é bastante conhecida Trabalha em uma loja aqui da cidade E ela precisa urgente desse tratamento para os olhos Para não perder a visão De um olho mesmo, ela enxerga somente vultos E essa jovem com todas as dificuldades Ela ainda está cursando matemática Quer ser ainda professora Ela já é professora de balé, mas quer ser professora de matemática E conta com a sua solidariedade No site TN Online Tem lá todas as informações Tem o número da família Para você ajudar comprando essa rifa Vamos ser solidários E ajudar essa jovem de 21 anos Essa professora A não perder a visão Música 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 Legenda Adriana Zanotto